O Xander Harmonia Você voadinha, você dando reboladinha A gente sem ligar pra nada Cadê? Você prometeu que era só minha Ficar ouvindo fofoquinha Para Ô bebezinha, olha só Vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral O amor que eu sinto é fora do normal Ô bebezinha, olha só Vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral O amor que eu sinto é fora do normal Você tá bom demais Você é uma incomparável O Xander Harmonia, meu irmão O João Gomes, João Gomes tá na voz Tudo que é bom dura pouco Não dá nem pra acreditar Ouviu conversas dos outros E nem me deixou falar Cadê? A nossa revoadinha Você dando reboladinha A gente sem ligar pra nada Cadê? Você prometeu que era só minha Ficar ouvindo fofoquinha Para Ô bebezinha, olha só Vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral O amor que eu sinto é fora do normal Ô bebezinha, olha só Vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral O amor que eu sinto é fora do normal Precada, a nossa revoadinha Você dando reboladinha A gente sem ligar pra nada Cadê? Você prometeu que era só minha Ficar ouvindo fofoquinha Para Oi Xander Harmonia O João Gomes tá na voz Essa alegria João Gomes Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes 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 O João Gomes